E aí tudo bem? Como tá? Ei, meus farsos já tá querendo te botar pra sentar Devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar, devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar, 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 devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu me chamas de marido Segura teu pescoço, te arranca um gemido E no dia seguinte tu me chamas de marido Olha só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem, tudo bem, como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar pra sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arranca um gemido E no dia seguinte tu me chamas de marido Vou segurar teu pescoço, te arranca um gemido E no dia seguinte tu me chamas de marido Olha só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem, como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar pra sentar Devagar, 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 devagarim Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vem na sequência de Meg Brazada Isso aqui é longe Remeciza aqui DJ Wesley Gonzaga Um하el Uh-Oh Uh-Oh Amém.